Último treino aqui da seleção de Itapitanga Se preparando aí para Nesse domingo agora de manhã cedo Partir em viagem A Santo Antônio de Jesus Enfrentar a seleção de Santo Antônio de Jesus Pelo Intermínio Spabaiano Terceira rodada Terceira rodada aí do Intermínio Spabaiano Mais um treino da seleção de Itapitanga Vamos acompanhar um pouco aí Começou aqui mais um treino da seleção de Itapitanga Eu creio que é o último treino Antes da viagem para Santo Antônio de Jesus A seleção de Itapitanga Começou agora um treino aí Um treino coletivo Para no domingo agora Enfrentar a seleção de Santo Antônio de Jesus Pela terceira fase do campeonato Que tem o Municipal Baiano Vamos acompanhar um pouquinho esse treino aí Para ver como que vai Para ver como que vai evoluir Esse treino de hoje aqui Hoje é sexta-feira Estádio Lourão É isso aí E vamos torcer aí né gente Para que nesse domingo O jogo de Ida Na cidade de Santo Antônio de Jesus A seleção de Itapitanga Enfrenta a seleção de Santo Antônio Pela terceira fase do Intermunicipal Baiano E vamos torcer aí para que haja um bom jogo aí Que a seleção Vença né A seleção de Itapitanga A seleção de Itapitanga É uma Itapitanga de Bicho Papão Por que Bicho Papão Porque está bem É o mesmo papão todo que está falando Não sei o que Que eu vi a embalada Ela foi a do grupo 12 Nossa primeira A seleção de Itapitanga Esse negócio é bom de bola Bati demais Bati demais O negócio é o seu O negócio é que era muita gente passava Tu, Dornelho Esse Jumar aí Que eu estou falando aí O homem que era uma piaça Marcando não sei não Não cansava Vai para o inferno É doido Não pode dar baixa não Não pode dar baixa não É doido Não sei o que é o inimigo Não sei o que é o lugar O que é o inimigo O que é o inimigo O que é o inimigo O quê é o inimigo O prazer É de um caminho É doido Música Aquela peste parecendo um botijão, aquela desgraça lá bom da gente Aquele cara é nosso, aquele cara não é ruim não A Yula quer titular lá de Parací? Não, ele sempre tá falando aqui que eu não sou nosso Aquele cara não é ruim não, Lúcio Lá de Tajuípe, sei, sei Pipoqueiro Pipoqueiro Até o menino desse aqui tá chutando a bola mais Eu fui lá assistir o jogo, eu fiquei besta Fiz a peste pipoqueiro Depois que ele vem aqui jogar pra cima, não vem mais nunca, não vem? Não, gosta de dinheiro Eu falei, quer tá doitando, joga a bola, joga Cara de rato Na hora que a bola entrou, o jogo entrou, releou Esse goleiro é bom Esse goleiro é... Ele é bom pra caramba, filho E eu não sei porque é o reserva não Não sei porque esse goleiro é... Ele é... Ele é... Ele é... Ele é o reserva Não sei qual o mistério Ela é bota pra correr pra fora Pênalti ali Bem batido Vem botar um pênalti aí Não tem outro Vai saber bater pênalti que ele sabe Eu tenho fé nessas paradinhas Valeu gente, estou ficando por aqui Vamos torcer aí para aqui domingo Seleção vença lá em São Tânio de Jesus Beleza, Carlos Bros? Tamo junto Tamo junto